Mas você estava... Embora, ajeitando ele, Amastácio França de Feijó Ele vem, ele vem do balado, é isso O touro é da Talismã O portão comercial agrou aqui pra ele, PJ Carlinhos Rondônia O touro, o touro é baleado, o touro é baleado Vambora, menino, Amastácio França de Feijó O touro é baleado da Talismã O portão é comercial agrou Saudade que eu estava Da minha vida Vambora, 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 vambora Abre uma portão pra ele, vambora, menino, acompanha o boi E tá na perna dele, o boi caiu, voltou de novo Isso, meu garoto, sensacional, na pula, fora Carlinhos Rondônia Ei, Feijóense, velho, duro do touro, gente Não tem aquele ditado que a joelha tem que rezar, ó E foi justamente naquele momento, ó Tanto que esse cowboy é muito bonito, ó Fechado Agora essa é a pergunta Tenta colocar uma folha de jornal entre o traseiro do cowboy, ó E o lombo desse touro não vai ter espaço Porque ele tava pregado, ó Próximo da alça da corda americana Zona de conforto Mais um touro vencido Tô ansioso pra nota, Lourinho Arte do sorriso Consultório do ontológico Destacando seis campos, projetos rurais E casa de lavoura, produtos agropecuários Eu tava achando que eu tava bem Que eu tava pronto pra amar outro alguém Eu tava Eu juro que eu tava O barapit, deixa tocar Aí cê me queima O barapit, deixa tocar